Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, curiosada? E manos, hoje é um vídeo de Rocket League, um vídeo meio que dica aqui pra vocês, que eu já vi um vídeo na gringa, assim, parecido faz um bom tempo e eu acho que vai ajudar muita gente aqui, brasileiro, português também, né mano? Porque mano, é uma dica muito interessante pra quem costuma jogar bastante ranked, pra quem leva o jogo um pouco mais a sério e tá tipo todo dia jogando ranked e tudo mais, né mano? Tem uma época lá que eu jogava bastante ranked e mano, tinha dias que simplesmente eu não conseguia jogar bem, cara Era estranho, mas é mano, acho que todo mundo tem um dia que não consegue jogar bem Eu não sei porquê, mas eu me sentia muito pesado, eu não conseguia nem voar direito, eu me sentia pesado, eu me sentia lento, sabe? E hoje a dica vai ser simplesmente pra acabar com esse negócio de sentimento aí que você tem de sensação que o carro tá... Sentimento é foda, sensação do carro pesado, entendeu mano? É uma dica muito boa que eu usei e realmente funciona muito, muito mesmo, mano É tipo uma dica muito importante que pra vocês que tem dias aí que vocês se sentem muito pesar com o carro que parece que tá pesadão Você tenta voar com ele e não vai e você tenta trocar de carro, trocar de boost, sei lá, você faz tua macumba lá e mesmo assim não dá certo Mano, essa dica vai ser muito importante pra você, beleza? Bom, é o seguinte, quando você vai jogar uma ranqueada e você sente que você tá num dia ruim e tá com uma sensação de carro pesado e lento no jogo Fala o seguinte, mano, antes de jogar uma ranqueada aí, antes que você perca seu ranking Vai em Play, Exhibition, ok? Se você for jogar com um amigo, um 2x2 ranked, chama ele pra uma partida privada pra passar até mais rápido o tempo, ok mano? Aqui nos Motators, vocês coloquem aqui no Game Speed, coloquem Slow Motion, ok? Slow Mo Só isso, mano, e no mínimo 5 minutos, no mínimo do mínimo você tem que jogar 5 minutos pra adquirir bem aí o negócio da sensação, ok? Eu recomendo até 10 se você tiver com tempo e paciência, mas os 5 aí é no mínimo, ok? E aí você cria a sala, como eu falei, se você for jogar com um amigo de vocês, cria a sala com um amigo, né, já pra ficar zoando e tudo mais Aí mano, é só você entrar em qualquer time, obviamente, se você for jogar sozinho, tipo eu agora, eu recomendo não botar bot, ok? Porque o bot vai atrapalhar mais ainda, você pode ver que o jogo tá muito lento Então olha isso, mano, o jogo realmente está lento, meu carro tá pesado, você vai se jogar aqui em Slow Motion, você vai sentir seu carro muito pesado Porque obviamente ele tá lento, na real, né? E é isso, né mano? Aí você faz o que você quiser Eu até recomendo você tirar o replay do gol pra caso você faça um gol sem querer e não ficar mostrando replay, né, e passar mais rápido Mas bom, você joga aí no mínimo 5 minutos, ok? Eu botei aqui 5 minutos, mas obviamente que nesse vídeo eu não vou jogar 5 minutos Aí vocês joguem os 5 minutos, podem sair da partida E quando vocês forem treinar novamente aqui no freeplay, mano, parece zoeira, mas é verdade, mano Vocês vão sentir seu carro muito mais leve, não é seu carro leve, você vai estar com uma sensação muito melhor de jogo É engraçado até falar isso, mas realmente funciona, mano Então faça o teste aí se você estiver num dia ruim, um dia que você tá com uma sensação de carro pesado E você tenta trocar de carro, porque muita gente quando tá jogando mal um dia, troca de carro e funciona E realmente às vezes funciona Mas se não funcionar, mano, tenta trocar, tenta fazer esse esqueminha aí de botar Slow Motion aqui Que realmente funciona bastante Tem o efeito inverso disso aí, que é tipo você bota o jogo rápido no Exhibition Que quando você vai jogar o jogo normal, fica muito lento É que nem o gol a gol do Kaká Quando a gente joga o gol a gol, a bola é rápida, a bola é leve Aí, mano, depois de jogar o gol a gol, você vai treinar, você se sente um merda Tipo, o jogo tá muito lento, tá ligado? É muito estranho E esse efeito aqui é realmente o inverso daquele do gol a gol, digamos assim Você joga uma partida Slow Motion E quando você vai jogar normal, parece que o jogo é muito mais rápido Você se sente muito melhor, mano Eu, por exemplo, tem dias que eu tô muito com essa sensação de carro pesado Não tô jogando bem, mano E, cara, principalmente quando eu troco meu boost Parece estranho, mas é verdade, mano Eu tenho um probleminha com boost, mano Quando eu boto principalmente esses boosts aqui, ó Esses Flame Thrower, parece que é zoeira Eles lançam chamas aqui Quando eu vou treinar, mano Eu me sinto muito pesado com esses boosts Eu não sei porquê, mano Parece que ele pesa, tá ligado? Eu não consigo jogar bem É, é estranho É coisa da minha cabeça mesmo, né? E, cara, eu fazendo esse esqueminha ali de Slow Motion Eu consigo me sentir muito melhor jogando com ele Assim como muita gente também usa chapéu e se sente desconfortável Ou antena, né, mano? Fazer esse esqueminha aí do Slow Motion realmente funciona muito, galera É sério, eu recomendo bastante pra você Se você estiver naquele dia ruim Você quer jogar ranqueado, mas você sabe que tá jogando mal? Não, mano, faz esse esqueminha que realmente Tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Bom, nesse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado É mais vídeo e dicas aí pro pessoal que joga bastante ranqueado Ou até mesmo o pessoal que quer jogar for fun ali Quer jogar pra fazer jogadinha bonita Quer jogar um casual pra treinar e tudo mais Mas tá jogando mal Tá sentindo mal consigo mesmo Faz esse esqueminha aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza, mano? Mas, enfim, se você gostou e foi útil essa dica Não esqueça de deixar aquele like também Se inscrever se você não é inscrito, tá ligado? Que isso me ajuda demais e só fortalece a paradinha, mano E é isso, mano Nos vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui!